Estou recebendo aqui nos estúdios o advogado Fabiano Feitosa, que é especialista no direito eleitoral. Doutor Fabiano, prazer em cumprimentá-lo. Bom dia para o senhor. Bom dia, Fabio. Prazer. Doutor Fabiano, há muitos comentários em relação ao julgamento de deputados, de deputados estaduais e dois deputados federais, ainda naquele caso que se refere a subvenções da Assembleia Legislativa. Os deputados, alguns foram condenados aqui pelo Tribunal Regional Eleitoral e naturalmente tiveram o direito de recorrer ao TSE. A pergunta primeira que eu faço, o senhor, por que é que os julgamentos estavam na pauta da quinta-feira? O senhor estava lá em Brasília, inclusive, o senhor participou, atuou no processo com esses parlamentares. Por que é que estava na pauta de quinta-feira e foi retirado de pauta? Bom dia. Bom dia, Fabio. Bem, nós não sabemos o motivo da retirada da pauta. Esse processo vem sendo incluído e retirado em pauta. Isso é uma discricionalidade do presidente do TSE, que por coincidência também é um relator. É um relator de todos? Relator de todos os processos. São quantos? São 15 processos? São 22 processos. São 22 processos. Exato. Então, longe de tramitação do TSE. Relatou o ministro Fux. Ministro Luiz Fux. Luiz Fux. Então, esse processo já foi incluído em pauta algumas vezes e retirado. Na quinta-feira, na terça-feira, ano passado, hoje faz oito dias, foram incluídos vários processos. E foram novamente retirados e transferidos para quinta-feira apenas dois. O de Gustinho Ribeiro e o de Suzana, da conselheira Suzana. E até por um pleito dos advogados, que também auxiliam a gente lá em Brasília, que foram contratados pelos deputados, eles pleitearam que fossem incluídos mais processos na pauta, porque há matérias que foram aqui discutidas, que são comuns a 15 daqueles processos, que são preliminares, que se acolhidas, não extinguem o processo. Então, o tribunal sequer chegaram a analisar o mérito. Então, por esse motivo, alguns advogados lá de Brasília pleitearam ao ministro que outros fossem incluídos. E foi o que aconteceu. Foi incluído o de Samuel, do deputado Samuel, e o deputado Jefferson. Então, quinta-feira passada, foram analisados os processos. Eles iniciaram o julgamento de Jefferson, Samuel, Gustinho e Suzana. E o presidente, quando iniciou a sessão, ele explicou que, como são várias as matérias que são comuns e são questões preliminares, que, como eu disse, se acolhidas, não levam os processos a serem analisados em mérito, extinguem. Então, ele fez o seguinte procedimento. Anunciou que ia, primeiro, pautar todos os processos e abrir prazo para que os advogados sustentassem sobre apenas as matérias preliminares de mérito. Após isso, eles vão deliberar sobre essas questões e, se acolhidas, encerram, como eu apresentação apenas sobre o mérito e, aí, vão julgar o mérito individualmente de cada parlamentar. Preliminar, digamos assim, é como o próprio nome já diz, é uma preliminar. Vamos imaginar um jogo de futebol. Tem um jogo principal que tem a preliminar. Ou seja, é algo que você argui antes de entrar no mérito. Qual é a preliminar que está sendo arguída? O senhor disse que, se for, ou se forem, não sei se é mais nenhuma, acatadas, encerra o processo e, aí, os deputados estão livres para concluir o seu mandato e disputar a eleição. Seria isso? Isso. Essa questão foi, inclusive, invocada desde a contestação nossa aqui em Sergipe e foi muito bem levada ao tribunal em plenário, que você deve ter assistido, muita gente assistiu o julgamento na quinta, que é transmitido ao vivo. Foi muito bem levada a plenário pelos advogados que sustentaram na quinta-feira. O parlamentar, ele apresenta a emenda ao orçamento no ano anterior da eleição e os atos subsequentes que são praticados apenas para a destinação daquelas verbas, hoje não existe mais a verba de subvenção, porque o TJ julgou inconstitucional a lei, entendendo que era uma atribuição do executivo e não do legislativo, o fomento, a cultura, o auxílio da saúde, enfim. E o que nós invocamos? Que os integrantes da mesa diretora, o presidente e o primeiro secretário, deveriam necessariamente que estarem no polo passivo de todas as ações. E não estavam. E não estavam. As ações foram interpostas, 24, individualmente contra todos os parlamentares da legislatura de 2011 a 2014. Então, a verba não teria como ser destinada e quem convive, você e sua esposa deputada sabe disso, quem convive na Assembleia sabe que a verba somente, qualquer dispêndio financeiro para ser procedido na Assembleia Legislativa, o regimento interno, que é a lei que rege a casa, determina que deve ter inesoravelmente a assinatura do presidente e do primeiro secretário. Não sei se você se recorda de um episódio que teve há alguns anos, em que houve um certo atrito entre o presidente e o primeiro secretário e diversos pagamentos passaram por mais de meses, por alguns meses, amontoados no gabinete do primeiro secretário. Só paga se tivesse a assinatura dos dois. Só paga se tivesse a assinatura dos dois. Até que chegaram a um consenso e foi pago. Então, o que nós invocamos? Porque o TSE tem uma jurisprudência que é pacífica há muitos anos, que tem que estar, quando se trata de conduta vedada, que é o caso, deve necessariamente estarem no polo passivo. O beneficiário da ação e aquele que, o perpetrador da ação, aquele que realizou a conduta. Ou seja, o deputado que autorizou pagar. O deputado, há aí claramente um ato complexo. Duas vontades. A vontade dos deputados, não individualmente, mas em colegiado, quando apresentam a emenda e aprovam o orçamento. E aí, a execução era feita no orçamento da própria Assembleia, porque a verba retirada era do duodécimo da Assembleia. Então, quem executava o orçamento? O primeiro secretário e o presidente. E eles deveriam, para que o ato, se fosse finalizado, haveria necessariamente a conduta deles dois, que era quem distribuía no ano da eleição. Quem distribuía foi ele. A conta do deputado foi simplesmente no ano anterior, então não está nem no espectro da tipificação da conduta vedada e, sem a presença deles, o processo deve ser extinto. É isso que nós invocamos. Ou o processo deve ser extinto por ausência de disconsorte, ou o deputado não praticou a conduta vedada, porque a conduta vedada exigida é no ano da eleição e o ato que ele praticou foi em 2013. É hoje, terça-feira, dia de sessão do TSE. Isso. Tem pauta hoje desse processo? Sim, inclusive estamos nos dirigindo para lá agora à tarde. Estão em pauta os processos remanescentes. É hoje à tarde? À noite. À noite. O processo é a sessão do TSE inicia às 19h30. O senhor está indo para lá para acompanhar esse julgamento? Para isso, nós vamos acompanhar o julgamento hoje. São quantos processos que estão hoje na pauta? Se não me falo a memória, são 13. 13? Isso. Pela sua experiência, o julgamento vai ser hoje? Não. Depende, porque, como eu disse, alguns deputados, além de nós, constituíram alguns advogados lá em Brasília. E são vários advogados a realizarem sustentação. Então, vai depender do tempo. Eu não sei qual é a... Inclusive, nós já estamos aqui de Sergipe, nós vamos para lá hoje. Eu não sei qual é o tempo que ele vai disponibilizar, mas o fato é que vai depender muito do que ocorra na sessão. Bem, a informação do advogado Fabiano Feitosa, há 13 processos de parlamentares sergipanos na pauta de hoje à noite no Tribunal Superior Eleitoral. Fabiano, uma pergunta que é muito recorrente. Esses parlamentares que foram, tiveram, não, nem todos foram condenados à perda de mandato, à cassação de mandato, alguns foram multa, mas os que foram condenados à cassação de mandato aqui no TRE, eles já estão inelegíveis, independente do resultado do TSE? Veja, independente, não. Eles só ficariam inelegíveis se as decisões de cassação ficarão, se forem mantidas pelo TSE. Em 2015, houve uma mini-reforma eleitoral que atribuiu efeito suspensivo aos recursos chamados ordinários. E, nesse caso deles, o recurso é ordinário e a simples protocolização do recurso, ele suspende automaticamente a eficácia da decisão. Tanto que eles permanecem no exercício do mandato sem que fosse necessário nós buscarmos cautelares com efeito suspensivo. Então, a partir do momento que ele interrompe a eficácia da decisão, ele interrompe também a inelegibilidade. Ele suspende a inelegibilidade. Então, hoje, apesar do que se tem dito, os deputados estaduais, mesmo condenados, eles não estão inelegíveis. Uma outra pergunta para a gente finalizar. Havendo decisão do TSE, e ninguém aqui está torcendo para isso, é apenas uma pergunta jornalística. Havendo a decisão do TSE de manutenção da cassação, eles passam a ficar inelegíveis, pelo que o senhor já falou, e eles são afastados do mandato imediatamente? Bom, a jurisprudência do TSE tem apenas determinado o afastamento do mandato após julgamento de eventuais embargos de declaração. Então, havendo julgamento, por exemplo, suponhamos que o TSE julgue hoje, ainda cabe embargo de declaração. É fato que essa composição atual do TSE tem modificado muito a jurisprudência. Essa composição, agora após a posse do ministro Luiz Fux com o presidente, a saída do ministro Gilmar e a posse também do ministro Barroso, eles têm, em poucas semanas, modificado várias jurisprudências que eram perenes na Corte. Então, mas a praxe, a jurisprudência que se tem até hoje é que, apesar de que tentaram uma modificação, ensaiaram uma modificação naquele julgamento do governador do Amazonas, que determinaram o cumprimento imediato. Mas, como eu disse, a praxe é que se aguarde a publicação do julgamento dos embargos de declaração. Ok. Doutor Fabiano, muito obrigado pelos esclarecimentos. Boa viagem para o senhor, que vai estar acompanhando esses julgamentos. E amanhã, o senhor volta hoje mesmo, não, né? Volto amanhã. Volto amanhã. Então, amanhã, logo cedo de Brasília, a gente liga para o doutor Fabiano para ele nos passar as informações do julgamento. São oito horas e quatro minutos, oito e quatro, treze processos, treze processos de parlamentares sergipanos estão na pauta de hoje à noite. Informação exclusiva trazida aqui pelo advogado Fabiano Feitosa. São treze processos que estão na pauta de hoje à noite, parlamentares, deputados sergipanos lá no Tribunal Superior Eleitoral. E evidentemente que amanhã, logo cedo, aqui no Balanço Geral, você vai saber de tudo o que aconteceu lá no TSE. Mas...